Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Uma relação que já dura mais de 40 anos e que está em constante crescimento. Assim, a parceria estratégica entre Brasil e China. A cooperação se dá nas mais diversas áreas, como ciência, tecnologia e inovação, energia, mineração, infraestrutura e transporte, na área industrial e financeira e até no setor cultural. A China é, desde 2009, o principal parceiro comercial do Brasil no mundo e uma das principais fontes de investimento externo aqui no Brasil. Diante de todos esses dados, China e Brasil acertaram para 23 de maio, em Pequim, capital da China. A realização da quinta edição da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação, a COSBAN. Ela é a maior instância permanente de diálogo e cooperação bilateral e é comandada pelos vice-presidentes dos dois países. Para falar um pouco sobre este e outros assuntos, eu recebo hoje aqui no Brasil em Pauta o nosso vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que viaja para a China nesta semana. Seja muito bem-vindo, vice-presidente, aqui no nosso Brasil em Pauta. Como nós falamos, essa relação entre o Brasil e a China é uma relação histórica. Desde 1993, os dois países têm uma parceria estratégica. E nós preparamos algumas artes, vamos trazer alguns dados para o telespectador do Brasil em Pauta ter uma noção do Brasil e da China e das relações entre os dois países. A primeira arte que nós vamos mostrar aqui, vice-presidente, é a população do Brasil, mais de 210 milhões de habitantes, e a população da China, mais de 1,4 bilhão de habitantes. E a economia do Brasil, em 2018, mais de 1,7 trilhão de dólares, e da China, mais de 11 trilhões de dólares. Esses dados são do IBGE e do Ministério da Economia aqui do Brasil. A próxima arte que nós vamos trazer para os nossos telespectadores é relativa às exportações do Brasil em 2018 para a China, superaram 64 bilhões de dólares. E, na próxima arte, as importações do Brasil em relação à China, superaram 34 bilhões de dólares. Somando exportações e importações, na próxima arte, nós temos a corrente de comércio entre os dois países, que no ano passado chegou a quase 100 bilhões de dólares. O senhor sabe, né? A China e o Brasil têm essa parceria estratégica, e a China é o maior parceiro comercial do Brasil no mundo desde 2009. E, na próxima arte, nós temos os produtos vendidos do Brasil para a China. Destacam-se soja triturada, óleos brutos de petróleo, minérios de ferro e seus concentrados, celulose, carne bovina congelada, fresca ou refrigerada. E os principais produtos importados do Brasil em relação à China estão na nossa próxima arte. Esses produtos, no ano passado, os destaques são plataformas de perfuração ou de exploração, dragas, produtos manufaturados como circuitos impressos e outras partes de aparelhos de telefonia. Alguns dados para localizar essa relação estratégica entre Brasil e China. Desde março, o senhor vem participando dessas reuniões relativas à COSBAN, e agora, neste mês de maio, o senhor vai representar o Brasil lá na China. Quais são as expectativas em relação a essa viagem e a participação na quinta edição da COSBAN, vice-presidente? Bem, boa noite, Paulo. Boa noite aos nossos telespectadores. A COSBAN, ela estava parada desde 2015, ou seja, o nosso principal mecanismo de ligação com o governo chinês, ele tinha ficado aí ao longo dos últimos quatro anos sem ser acionado. Então, logo que nós assumimos o governo, foi orientação do presidente Bolsonaro que a gente resgatasse esse mecanismo. Então, nessa nossa reunião de maio, ela vai servir como um preparativo para a viagem que o presidente fará à China no segundo semestre, provavelmente lá por outubro. Além disso, nós vamos buscar uma reorganização da comissão. A comissão, ela tem hoje dez subcomissões e algumas já perderam até a sua necessidade, enquanto outros assuntos que são extremamente importantes como infraestrutura não são tratados especificamente. Além disso, vamos procurar dar uma mensagem política do presidente Bolsonaro ao governo chinês e, ao mesmo tempo, o nosso posicionamento em relação à iniciativa Belt and Road, a Cinturão e Rota, que é a nova plataforma que o governo chinês, ao longo dos últimos cinco anos, vem buscando colocar no comércio mundial. O senhor acredita que essa relação econômica, que já é muito intensa, ela pode se ampliar, se fortalecer nesse âmbito da viagem do senhor para a Cozumã? É, esse é um dos nossos objetivos, né? Nós temos que lembrar que a China, né? Basta olhar aqueles números que foram colocados aqui por você no começo dessa nossa entrevista, a China, ao longo dos últimos 20 séculos, só em dois séculos e meio ela não foi a maior potência do mundo. Então, muitas vezes as pessoas não se dão conta disso aí. Tem 1,4 bilhão de habitantes. Se metade disso está consumindo 5 dólares por dia, é um mercado fabuloso. Então, nós temos que buscar o nosso acesso, manter o acesso que nós já temos, diversificar a nossa pauta de exportações e, principalmente, buscar colocar na China produtos com valor agregado. Então, esse é o grande objetivo que nós temos nessa reunião. Agora, uma das buscas do governo brasileiro, nesta nova fase, com o presidente Jair Bolsonaro e com o senhor à frente do governo, é promover o crescimento econômico do Brasil. A China tem um papel relevante nessa questão e pode se ampliar ainda mais? Como o senhor vê? A China, hoje, ela responde já por um terço, um pouco mais de um terço do PIB mundial. E se acredita que, até o final dessa década, mais da metade do PIB do mundo vai estar na China. Vai ultrapassar os Estados Unidos, provavelmente. Vai ultrapassar os Estados Unidos. Ela já está praticamente ultrapassando os Estados Unidos. E olha que ela vai produzir mais da metade do que se produz no mundo inteiro. Então, nós, Brasil, temos um espaço de crescimento e a China tem uma questão muito séria, que é a questão de segurança alimentar. É muita gente para alimentar, né? Exatamente. E o Brasil tem uma capacidade extraordinária de produção de alimentos. Então, é essa estratégia que nós temos que traçar e ter essa aproximação com o mercado chinês. O senhor disse recentemente que o Brasil, ele tem essa relação privilegiada com a China e deve manter isso, até porque a China, ela representa 32% do PIB mundial, mas o Brasil também tem uma relação privilegiada com os Estados Unidos, que é o besta da democracia, mais de 200 anos de democracia, das liberdades individuais. Ou seja, o Brasil tem que estar nessa balança estratégica ali entre os dois grandes, as duas grandes potências mundiais. É, em linguagem militar é o que nós chamamos de dispositivo de expectativa. Então, a China e os Estados Unidos hoje disputam o mercado mundial. Existe uma guerra comercial entre ambos os países em curso, por questão de tarifas de exportação e exportação. Vocês viram aí que há pouco tempo atrás, essa semana, o presidente Trump deu um passo para essa negociação, jogando o nível da tarifação lá em cima. Isso é para iniciar um processo de diálogo, obviamente. E o Brasil tem que saber aproveitar o melhor desse momento. Como se posicionar. Em todos os momentos, se posicionar. Então, nós temos uma ligação com os Estados Unidos, que vai da origem da nossa independência. Os Estados Unidos foram os primeiros países a nos reconhecer. Os Estados Unidos sempre foram o campeão da democracia, o defensor das liberdades, como você colocou. E o nosso governo, o governo do presidente Bolsonaro, ele tem um foco e uma colocação muito clara em relação a essas políticas que a democracia americana representa. Mas, por outro lado, nós temos que ter o pragmatismo suficiente para entender a importância da China para o desenvolvimento econômico do Brasil. Essa questão da disputa comercial entre China e Estados Unidos, a questão das tarifas, o senhor acredita que, nesse primeiro momento, o Brasil pode se beneficiar dessa disputa, exportando mais produtos para a China? Como é que o senhor analisa essa questão? Olha, a China hoje, ela está vivendo uma situação complicada em termos da sua segurança alimentar por causa da peste suína africana. Então, o rebanho suíno da China está se perdendo. O que pode acontecer nessa disputa Estados Unidos e China é que os Estados Unidos façam um acordo e a China compre mais soja dos Estados Unidos. Então, isso poderia nos prejudicar. Mas, ao mesmo tempo, a China vai precisar de proteína animal. Então, nós temos produção de suínos, nós temos produção de frangos e temos produção da carne bovina. E a soja que nós vamos deixar de exportar para a China, soja bruta, natura, in natura, como nós mandamos, a gente irá processar aqui, transformar em farelo, que vai servir de ração animal e transformar na proteína animal. Então, eu acho que nós temos uma posição muito boa aí, independente do que aconteça nessa disputa entre China e Estados Unidos. Agora, o senhor falou um pouquinho dessa questão dos setores e das subcomissões que fazem parte da COSBAN. Alguns já estão mais desatualizados, outros podem ter uma preponderância maior nesse momento. Como que o senhor vê essa questão ali na COSBAN? Qual vai ser a colocação do Brasil e do senhor? A grande preocupação que eu tinha e tenho, e foi a orientação que o presidente passou, depois que eu ter conversado com ele, é que a COSBAN não vire um clube de debate. A gente atravessar meio mundo, 11 horas de diferença de fuso horário, para ir lá ficar conversando sobre coisas que não são relevantes. Então, nós temos que levar lá uma proposta objetiva, temos que entender a psicologia do governo chinês, uma civilização milenar. Nós somos centenários e eles são milenares. Milenares. Então, a gente tem que entender a psique dele e a China, ela trata muito essa questão de governo a governo. Então, a minha grande preocupação... Eles são muito pragmáticos também. E a grande preocupação é que o governo brasileiro se apresente como o avalizador de todas essas negociações. E a COSBAN é esse instrumento, o principal instrumento na relação entre os dois países. Exatamente. E também o que acontece, os chineses são muito agressivos na procura dos interesses deles. Então, muitas vezes eles chegam aqui no Brasil e não há uma coordenação do que eles estão fazendo. A COSBAN tem que centralizar isso e o Ministério das Relações Exteriores tem que ter o controle do que está acontecendo. Eles chegam aqui, por exemplo, na esplanada dos ministérios, vai na agricultura, vai na infraestrutura e o restante não está sabendo o que está se passando. E a China investe pesadamente em vários setores no Brasil, infraestrutura, por exemplo. O senhor acha que como resultado dessa retomada da COSBAN, a China pode investir ainda mais nesses setores, de uma forma mais organizada, como o senhor apontou? É, exatamente a nossa visão, a China lançou há cinco anos atrás essa iniciativa Belt and Road, que podemos traduzir como cinturão e rota, que é uma forma dela manter uma ligação umbilical com os países. Há cerca de dez dias atrás, ela fez uma reunião onde compareceram mais de 130 países. No nosso caso, esteve o nosso embaixador lá na China presente. E é investimento em infraestrutura. Mas nós queremos investimento bom. Então, tem que haver o casamento. Então, em toda relação entre países, existem duas palavrinhas que são chave. Benefício mútuo. Então, a China, ela precisa da nossa exportação de alimentos. Então, tudo aquilo que nós colocarmos aqui em infraestrutura que beneficie o transporte de alimentos para a China, ou seja, ferrovias, portos, rodovias, é interessante. E também a China, hoje, ela tem um know-how, um conhecimento muito grande na área de energia renovável, que é a energia eólica e a fotovoltaica, que é algo que também aqui no Brasil nós temos amplo espaço, principalmente no Nordeste e no Norte do país. Então, são esses assuntos que nós temos que ter uma aproximação bem correta e sabermos nos ligar com os chineses. Para a gente finalizar esse bloco e essa questão da COSBAN, pelo que eu vejo, a expectativa do senhor é bem positiva em relação à viagem. Não, extremamente positiva, né? Estamos levando, eu vou ser recebido lá pelo presidente Xi Jinping, vou levar uma carta do presidente Bolsonaro para o Xi Jinping, no segundo semestre o presidente estará na China e acreditamos que no primeiro semestre do ano que vem o presidente chinês venha ao Brasil. Vice-presidente, então agora vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o Brasil em Pauta. Excelente. De volta com o Brasil em Pauta, com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Bom, falamos bastante da COSBAN, dessa visita que o senhor fará à China neste mês de maio. Agora, o Brasil é um player mundial, maior economia da América Latina. Temos outros parceiros estratégicos a explorar essa parceria? Temos, fora a China já tocamos na questão dos Estados Unidos, obviamente, a União Europeia, é outro parceiro estratégico, a questão do Mercosul, que nós temos que chegar a um acordo final desse Mercosul, que ainda tem muita coisa... Com a União Europeia, né? É, ou também o acordo do Mercosul-União Europeia e não podemos esquecer de forma alguma o mercado africano. Agora, o senhor também esteve em abril, no mês passado, nos Estados Unidos e o senhor se reuniu lá com investidores. Houve várias agendas que o senhor colocou em prática lá. Qual que é o balanço que o senhor faz dessa viagem do senhor lá? Foi logo depois também da viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, do encontro com o presidente Donald Trump. A realidade é que o Brasil, ele suscita muito interesse por parte dos investidores internacionais. Óbvio que após a eleição do presidente Bolsonaro, fica aquela incógnia se o presidente realmente seria capaz de implementar a agenda liberal e, principalmente, colocar em andamento as reformas que são necessárias para destravar a nossa economia e, com isso, atrair os investimentos. Então, em todos os lugares que nós vamos, e há esses grupos de investidores reunidos, como foi essa minha ida lá aos Estados Unidos, as perguntas se centram em cima disso, no relacionamento com o legislativo, na capacidade que o governo tem de implementar as reformas, na determinação do governo de levar isso adiante. Então, eu considerei extremamente positivo, porque nós conseguimos passar a nossa mensagem a um grupo extremamente diversificado e que representa uma grande parcela do PIB mundial. A imagem do Brasil no exterior, a confiança em relação ao Brasil na visão do senhor e a partir dessas interlocuções foi retomada? É, essa minha ida aos Estados Unidos, principalmente começando lá pela apresentação em Harvard, na Brasil Conference, a minha visão era desmistificar o que vem sendo colocado de forma tremendamente errada, seja por alguns maus brasileiros, seja por pessoas que são desinformadas, em relação a quem é o presidente Bolsonaro e quais são as ideias do seu governo. Existe um certo preconceito em relação ao presidente e esse preconceito foi passado à parcela da comunidade internacional. Então, eu tinha essa visão de chegar lá e dizer, olha aqui, o presidente não é isso, o presidente é um homem assim, 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 a visão dele é essa e nós vamos buscar implementar isso dentro dos limites da realidade democrática que o país vive. Então, eu acho que nós fomos bem sucedidos nisso aí. A reforma da Previdência, como é que entra nessa questão, vice-presidente? Olha, a questão previdenciária aqui no Brasil, né, ela é um contrato social que ele não cabe mais no orçamento. Esse contrato vem da Constituição de 88, né, e em 30 anos ele se esgotou. Se esgotou por quê? Número um, porque nós estamos vivendo mais. E número dois, porque o nosso orçamento não comporta essa quantidade de recursos. Nós estamos dependendo, despendendo hoje, entre a assistência social e a Previdência, quase 60% do nosso orçamento. 300 bilhões de reais, né? É isso aí, 300 bilhões de reais. Então, é algo extremamente significativo e que nós temos que mudar, né? Da forma como está colocado o sistema previdenciário hoje, ele é uma pirâmide financeira, né? Aquela que quem chega primeiro recebe, os últimos não vão receber. Então, estou olhando para ti, que é jovem, tu vai trabalhar até morrer. Eu estou aposentado, né? Então, nós temos que mudar isso de modo que você, né, teus filhos tenham um futuro. Então, é uma tarefa que ela requer foco, requer determinação, requer paciência. Toda a sociedade contribuindo. E a sociedade tem que contribuir. E aí, aparece sempre aquelas pessoas, não, os mais pobres serão penalizados. Não, o mais pobre não vai ser retirado, o mais pobre se aposenta com um salário mínimo e vai continuar se aposentando com um salário mínimo. Mas aqueles que ganham mais vão pagar mais. Perfeito. Aqui na TV Brasil, nós acompanhamos praticamente diariamente a agenda do senhor e o senhor dedica uma parte dessa agenda a receber embaixadores estrangeiros. É a importância dada a essa questão das relações externas? Esse é o foco? É, normalmente os embaixadores vêm para uma visita de cortesia, né? E conversar sobre as demandas dos países deles, sobre as correntes de comércio que eles têm. E, obviamente, conhecer, né? A grande tarefa do embaixador é ele ter que entender a psicologia do governo, né? Entender como é que esse governo pensa, de modo que ele possa abastecer com informações o governo ao qual ele representa aqui no nosso país. Então, eu tenho conversado com embaixadores aí do mundo inteiro, né? Já tive um almoço com os embaixadores da União Europeia, né? Aí tem muita gente que fala naquela questão ambiental, que é uma preocupação de determinados grupos de países, né? Outros em relação qual é o foco do governo do presidente Bolsonaro, né? Então, tem sido sempre diálogos de alto nível e onde eu procuro passar o que é o nosso governo. Perfeito. Outra atividade que o senhor vem desenvolvendo no Brasil também são essas viagens aos estados e essas palestras que o senhor vem concedendo nas federações estaduais. E lá o senhor encontra empresários. E uma questão que os empresários vêm discutindo há três décadas no Brasil é a questão da reforma tributária. Como que o Brasil pode lidar com essa questão? O Brasil tem como resolver essa questão? Não, nem que tem. Nós precisamos resolver essa questão. Nós temos uma carga tributária elevada, 32%, 33% do nosso PIB e um sistema caótico, complicado. As empresas, elas precisam ter um número grande de advogados para poder entender o que pagar e como pagar. Então, é óbvio que o Congresso já está discutindo essa questão, já se entendeu isso. Nós temos que primeiro reorganizar o sistema. São muitos impostos. Sim, então, simplificar essa questão do pagamento dos impostos para, num segundo momento, você estabelecer uma nova base de pagamentos e, com isso, até você acabar com a sonegação. Porque existe uma sonegação enorme dos impostos. Porque a carga elevada é aquela velha história. Você acaba matando a galinha dos ovos de ouro. E tem outro problema também. Nós temos uma carga de impostos elevada que não se traduz em benefício para o conjunto da população. Na prestação de serviços. Porque nós temos essa carga elevada para pagar gasto corrente. O governo arrecada para pagar salário, pagar a máquina do Estado e sobra um tanto desse tamaninho aqui para investimento. Então, nós temos que inverter essa equação. Agora, nessa interlocução com os empresários, essa confiança que a gente está vendo que ocorre no exterior também está ocorrendo aqui no Brasil em relação ao novo governo? Olha, em todos os fóruns que eu tenho ido, dessas federações de indústria, associações comerciais, eu procuro primeiro mostrar um cenário do mundo, da América do Sul, do Brasil, e depois entrar nas soluções que nós estamos visualizando e buscando implementar para que esses problemas cheguem a um bom termo. E eu tenho conversado que nós precisamos ter aqui no Brasil políticas de Estado, que perdurem por vários governos. E não aquela política de governo que chega o outro e troca tudo. Enquanto nós não entendermos isso, que a política tem que ser de Estado, ou seja, tem que ser de longo prazo para que dê frutos, nós continuaremos, muitas vezes, patinando. Agora, a reforma tributária também envolve a questão dos Estados. Deslocamento de impostos. Essa interlocução com os Estados e a questão do Pacto Federativo é uma outra questão que o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sempre discute. Essa reformulação do Pacto Federativo, o senhor também vê como uma possibilidade nesse novo governo? É, a reformulação do Pacto Federativo, ela está muito atrelada à questão tributária, à questão da reorganização do sistema de impostos, né? O que ocorre nisso aí? Hoje, nós temos 70% dos recursos arrecadados na mão do governo federal e 30% na mão dos outros entes da federação, Estados e municípios. Nós temos que inverter essa equação. Agora, isso vai levar uns 10, 20 anos, né? Porque isso vai ter que ser feito de forma progressiva. Por isso que eu te falei que tem que haver políticas de Estado, né? O que ocorre aqui no Brasil é que nós, quando surgimos como nação, nós tínhamos um federalismo. As capitanias hereditárias nada mais eram do que entes que tinham toda a sua liberdade, pagavam o seu imposto ao rei, mas tinham liberdade para legislar, para se defender, para fazer o que... Aí surgiram as vilas, né? Vila Rica, aqui no interior de Goiás, Olinda, São Vicente, São Paulo, né? E cada uma tinha a sua autonomia, tinha seus conselhos municipais. Quando que inverte isso? Inverte quando Napoleão invade a Península Ibérica e a corte portuguesa vem para o Brasil, né? Em 1808. Em 1808. E aí vem condes, duques, marqueses, barões, né? E aí o Rio de Janeiro deixa de ser aquela vila e passa a ser, então, aquele epicentro de poder, passando a atrair tudo. E aí nós perdemos essa noção do federalismo. Temos que resgatá-la. Perfeito. O senhor gostaria de fazer mais alguma consideração, mais alguma análise? Olha, o que eu gostaria de dizer é que o governo do presidente Bolsonaro, né? Ele tem uma tarefa enorme, que é assentar as bases para o crescimento sustentável do nosso país. Isso na parte econômica. Na questão política, nós estamos inaugurando ou pretendendo inaugurar ou pretendendo colocar em ação, né? Um relacionamento, uma forma de se relacionar com o legislativo e com o judiciário, né? Onde haja respeito mútuo, né? E onde a política seja praticada com P maiúsculo. Ou seja, a política como um ato do diálogo, da busca do entendimento, né? Da noção de que tem gente que pensa de forma diferente, mas é brasileira igual a nós, né? E também, né, a questão de valores da sociedade, que foi muito colocada durante a campanha, que a sociedade hoje, ela quer estar mais integrada, ela quer ter uma sensação de segurança, ela quer ter uma vida onde as pessoas, né, não sejam assaltadas diariamente por mais diferentes tipos de medo. Então, eu acho que é essa grande finalidade que o presidente tem procurado levar à frente no seu governo, e, para isso, a gente gostaria que todos os brasileiros, independente de concordarem ou não, estivessem sintonizados. Muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta, vice-presidente. Olha, eu que agradeço, Paulo, foi uma excelente oportunidade, né, para a gente poder debater esses assuntos que foram tocados aqui e podemos apresentar a visão do governo do presidente Bolsonaro sobre esses temas. Muito obrigado. E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e até a próxima semana. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri